E o pessoal, posso mostrar lá embaixo de novo? Pode lá, tem os porquinhos lá. Mas tem um filme, né, Bambino? Bonito lá, né? Atrás das camas com o Chico e a abelha. Isso. Dá licença, viu, Dona Lívia? Muito bom, tá, tchau. Olha, gente, que lugar, esse lugar é lindo pra danar, hein, Bambino? Tem. Nossa, essa casa aqui é antigo, é antigo pra danar, né? Manda alguém lá, mas, sabe, não, cara? Ó. Olha que bonito aqui. Nossa. Aqui a gente já desceu com o Chico lá embaixo, né, filho? A gente deu uma olhada, né? Eu não vou descer hoje porque tá meio escorregadio. Aqui é o outro parque. Aqui é o outro parque. Aqui é o outro parque. Olha só o parque aqui. Nossa, tem água aqui que cai aqui direto. O parque tá dormindo. É uma roca. Vê? Oi, oi. 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 E aqui é um fítio bonito. Esse espigão redondo. Que raça esquisitinho, né? O focinho é meio curtinho, né? É, ele é meio estranho. É um pão. Esse espigão é puro. E aqui é um fítio bonito. Isso aqui é grande. Isso aqui é grande. Aquele é tomate de árvore, né, que nem tem na penha lá. Essas panelas da senhora que ficou no filme aqui, todo mundo comentou, tá brilhando, O fogãozinho bonitinho, né? Já acendi o fogão pra fazer o almoço. Mas a senhora não precisa se preocupar com mais não, que a gente não... a gente gravando, a senhora não vai incomodar a senhora. Aí vocês almoçam aqui, eu faço almoço, vocês almoçam. Nossa, mas é bonitinho demais aqui, né? A senhora, o pessoal comentou que a senhora é muito caprichosa, né? E as músicas, tu canta, tá cantando ainda? Que dia que é a festa mesmo que a senhora faz lá? Olha, a festa que eu conversei com você naquela época, é do dia 15 de agosto. É uma tradição, ela não muda a data. Não muda? Só muda o dia da semana, né? É super assim, se cair... Segunda, é segunda, terça, é assim. Aí você deixa marcado, mas eu fiquei de ligar pra você. E sempre assim, se cair numa segunda faz no domingo, é isso? Não, não. É na segunda mesmo? Não muda o dia. Ah, entendi, pode cair numa quarta. Dia 15 é dia da senção de Nossa Senhora. Então ela só feita a festa nesse dia. Aí não muda. Entendi. Se cair numa terça, numa terça, numa quarta... E a senhora que faz o... assim, que participa da festa assim, que tipo assim... organizam? Não, não. Aqui a gente faz as foscas pro bingo, né? Ah, só pra sopar com bingo. Ah, tem bingo. Ah, tem bingo. Beneficente, que ajuda lá. É uma festa o dia inteiro. Comunidade. O dia inteiro. E começa a que hora? Desde as seis da manhã já tem romaria chegando. Ah, é? Ah, e Minto, vai chegando umas romarias? Vai. Tem romaria de muitos lugares. Nossa, que legal. Você dá licença um pouquinho pra atender o telefone ali? Desculpa. Só um momentinho. Um fogão, balinha... As canelas que a senhora tá fazendo e o procedimento... Aquilo ali, o que que é mesmo? Essa aí é... É a tripa? É a tripa C, que que chama. A gente faz a linguiça, né? Uhum. Só que a tripa que sobra... Aí não tem mais carne pra pôr, a gente coloca ela pra secar. Ah. Aí a gente frita. Hoje eu vou fritar no almoço pra experimentar. Ah, é? Nossa. É uma delícia. É mesmo? E o... Aí ele disse que tá engordando o porco agora, né? Tá. Tá engordando o porco? Tá. Puxa, e ele tá no chiqueiro lá? Lá tem... Não sei se é dois ou é três que tem mais chiqueiro. É no de baixo. Só no de baixo, né? De cima não tem que a gente arrumar porco. Ah, e o... O senhor... Tinha galinheiro lá em cima? Lá tem galinheiro, sim. Lá tem galinheiro, sim. Nossa, depois eu vou ver se eu pego uma imagem de lá. Lá tem sim. E a senhora... A senhora... Por exemplo assim... O senhor... Ele falou que ele faz todos os procedimentos que era a senhora que fazia antes e tudo. Agora ele tomou conta lá. Ele tá falando... Falou da broa lá. Isso. Construiu a gente cortando tudo lá. E a senhora fazia tudo isso, até aquela da folha de bananeiro também, João Deitado. É, João. Uns falam João Deitado, outros falam Pique. Ah... Aí outros falam de Curisco. Ah... Agora a gente vai falar broa. A gente chama de broa. Aquela... Broa de Fubá. Broa de Fubá. E ele... O pessoal procura muito aquilo ali, porque é bem delicioso. O corpo dele é um pouco mais úmido. Isso. Já não. O... O... Fica mais úmido, né? Fica. E o que geralmente eu vejo, eu já comi, sempre é bem sequinho. Quer dizer que o da senhora é diferente? Não, é diferente. Essa broa que a gente faz, ela é bem diferente, porque ela é escaldada. Hum... A gente coloca tudo naquela panela grande, como você viu lá, tem uma panela grande. Hum... A gente coloca ali tudo, o leite, a água, o açúcar, a canela, o cravo. Aí depois, quando ferve, a gente coloca o Fubá, vai pondo de pouco e vai mexendo. Até ele cozinhar na panela. Hum... Depois tampa e deixa bastante tempo tampada. Aí... faz o procedimento? Isso, faz o procedimento. Pode escaldar ela de madrugada, às a tarde. Faz a tarde. Hum... Aí quando escalda à tarde, faz de madrugada no outro dia. Hum... E isso daí veio de família? Vem de família. E só desde pequenininha ajudava a mãe? É, desde pequenininha ajudava a minha mãe a fazer. Só que na casa da minha mãe... A minha mãe fazia para a gente comer, porque em casa eram 12 filhos, né? Hum... Aí eu fazia para mandar para o pessoal comer. E a gente fazia também para mutirão. Hum... Tinha os mutirão que era para voçar pasto, sabe? Aí fazia a broa. Fazia a broa, fazia rosca, fazia biscoito... Ah... Tudo para servir no mutirão. Aí quando chegava à noite, daí tinha o bairro. Hum... O forró. O forró? Era o forró. Aí servia também... lá para meia-noite, uma hora da manhã... servia um café com misturo para todos que estavam no forró. Lá na casa da mãe? Na casa da minha mãe. Hum... E era no bairro também aqui? Era aqui do outro lado. Aqui é bairro dos Remédios. É... É bairro dos Remédios também. Também era lá no bairro. Aqui dá para ver o terreno que era da gente. E a senhora nasceu no bairro dos Remédios aqui? Isso. Ah... o seu reino que veio lá do Lambari? Não, eu... Não, o seu reino não veio do Lambari. Ele nasceu lá embaixo, né? Não. Perto do Asfalto. Mas lá é Lambari. É bairro do Lambari. Só que aqui... antigamente era tudo bairro do Lambari. Ah... antigamente ele não era o nome do bairro... Só que tinha... bairro do Lambari e Serra dos Remédios. Ah... Então eu nasci aqui. A gente fez o... a gente fez o filme com a Dona... Como se chama ela? Dona Rocha. Dona Rocha. Dona Rocha. É... bonita essa série. Eu vi. Nossa, que coisa de lindo, lindo. Muito lindo. Fica à vontade. Não, pai, fica tranquilo. Fica legal. Sim. Quer dizer que o... Isso é toda tradição que tem no sítio da senhora. Tudo é sobre a linguiça. Sobre essa tripa no fogo. Tudo. Tudo veio da roça de antigamente. Da mãe, do pai... Da minha visa, da minha avó. Isso. Essa receita que faz aqui em casa é a receita da minha visa. Da bisavó passou pra avó. Da avó passou pra minha mãe. E a mãe passou pra gente. É. Só que a gente é... A gente é... Sete filhos de mulher. Hum. E... Só que faz essas coisas assim... É eu e a Naíba e minha irmã. A Naíba. E ela mora aqui também? Ela mora no bairro João Miguel. Mas aqui em... É... É... Comunidade Gonçalves. É... Eu não lembro desse nome, desse bairro. É... Bairro João Miguel. Júnior? Você descendo... Passa a igreja, né? A ver perto das palmas. Aí passa o bairro do Zezé. Ah. Aí você desce... A primeira entrada esquerda. Ah. É bairro João Miguel. Eu vou... 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 Não... Ela faz... Não cinco pra vender, como eu faço. Ela faz outras coisas. Ela faz o... Ela vende café. Bom dia. Bom dia. Tudo bom? Tudo bom? Prazer. Meu neto. Essa aqui é a professora da culinária aqui. Meu netinho. É? Como é que chama ele? Isaac. Isaac? Valentina. Valentina. Ô, vó. Tava a mãe rosca da vó. Olha, a vó não tá lembrando o nome dos netos mais. Valente. Valentina. Valente. Tô brincando. Então, como que eu tava falando mesmo? Da sua irmã. Então, ela faz as coisas diferentes que eu faço aqui. Ela faz rosca, faz essas coisas, mas não pra vender como eu faço. Lá ela vende o pó, vende fubá grosso, fubá limoso e faz compotos de doce. Mas ela tem um lugar lá que ela vende isso daí? Tem. Ela vende tudo lá? Poxa. Ela vende ali, mas ela também entrega em São Bento, sabe? Então, a gente divulga ela lá, fala pra ela. Então, eu vou ver se... Se ela quiser. Eu ligo pra ela. Daqui a pouco eu ligo pra ela. Se ela quiser, a gente marca um dia, vai lá, né? Se quiser, marca um dia, vai lá. Conta a história. Se o dia também, se ela quiser ir lá com ela. É tão legal ficar pra ela. É, marcando um dia que dê pra mim e eu vou sim. É, se ela combina com ela. Depois eu ligo pra ela, igual eu fiz pra minha sogra aquela vez. É, é. Eu ligo pra ela pra conversar. É legal. Vê se ela tá patando pra um dia, que a senhora tira um dia de descanso. Fala, olha, vamos avisar o carro, vamos gravar e deu certinho. Mas é tão legal, né? É legal. Fica perto de uma irmã quando a gente compra... Ela faz bastante as coisas mesmo. A senhora tem o paizinho da senhora ainda com a amizinha, não? Não. Não tem? Não, não. Meu pai morreu em 90, minha mãe morreu em 95. É uma pessoa que alegria se estivesse aqui do lado, pra nós conversar, né? Já perdi, só dentro de um ano, eu já perdi cinco da família. Perdi duas irmãs, nada. Mas naquela época ou agora? Não, agora. Ah! Agora. A gente era em 12 irmãos. E aí faleceu a Celeste, a Elza, o Antônio, o Sebastião... Tudo esse ano? Não, tudo assim. Juntos, assim só rapidinho. E o Joel. Perdemos cinco irmãos. Então agora só você e sua irmã? Não, é eu, a Nair, a Bezinha, a Zezé, o Dimas e o João. Ah, então de irmão mesmo foi... Foi dois. Três irmãos. Três irmãos. Três irmãos e duas irmãs. Faleceu cinco. Cinco. E quantos irmãos eram? Eram doze. Ah, doze irmãs. Doze irmãos. Ah, o seu... o seu marido que tem sete, né? Isso. É o meu irmão. Nossa, então, é... Como eu falo, né? Às vezes a gente tava com o pai, com a mãezinha do lado, podia conversar na roça, assim, mas não tinha essas tecnologias que tem hoje pra ficar com esses filhos guardados. Qualquer um que quiser ver a avózinha hoje, um netinho desse daqui que é pequenininho, mas quando ele ficar mais velho ele vai ver a senhora, né? É. A senhora tem algum conselho pra deixar pros seus netos no futuro? Pros meus netos? Pra eles seguirem o exemplo dos avós, que são bons ser muito felizes. Né? É isso aí, né? Vai ficar registrado. Porque hoje em dia é diferente, né? Eles... É outra geração. Mas se eles conseguirem... Seguirem pelo menos um pouquinho do exemplo da avó e do avô... Né? Eles vão em frente. A senhora acorda a que hora? Ah, eu levanto quatro, cinco... E trabalha com o amor que eu vejo. É, com o amor. Canta a senhora com o seu reino. Isso. Obrigado. Estava bem na hora do pãozinho, né? É, é que eu ia ouvir do pãozinho, velho. Que você... Eu tava vendo lá, eu pensei que a rosquinha era aquelas... Aquelas... Redondinhas, né? Não. Não é... Parece uma trancinha pequenininha, né? É uma trancinha pequena. É bem legalzinha, bem bonitinha. Deve sair e já dá o negócio que tiver assado, né? Que é muito gostosa. E tem... É, e tem uma... Um negocinho parecendo uma bolachinha com goiabadinha, né? Sim. Aí a menininha falou que era mais pra despesa daqui, não é pra vida, né? Sim, é pra despesa daqui. Já... Estão testando novas receitas. Nossa, seu pai trabalha mais trabalho, hein? Então, moço. Trabalha até demais, pai. Não, eu... Eu não quis falar nada, mas... Nossa Senhora. Mas vida na roça tem mais trabalho, né? A gente fala assim, até pra gente que é dona de casa na cidade, você arrumou a cozinha do almoço, você tá tranquila. Aqui não. Levantar às cinco horas da manhã e dormir meia-noite, você acha o que fazer. Então, mas o seu pai é meio parecido com o meu pai. Daqueles caçadores de trabalho, sabe? Sim, não pode parar, né? Não, é... Por exemplo assim, se tem dez coisas pra fazer, ele procura... Ele fala assim, não, acho que eu vou fazer mais uma coisa. Quando ele tá vendo, ele tá fazendo vinte. Aí, daqui a pouco, ele tá fazendo trinta. Nossa! E a mãe é assim, Kato? Minha mãe é igualzinho. É igualzinho? Não para. Nossa! Trabalha o dia inteiro sem parar. Eu tava falando pro seu marido, ele... Tipo assim, ele gosta também, porque a senhora gosta também, não gosta? Gosta. Então, porque a pessoa tem que gostar, né? Tem que gostar. Porque pra levantar do jeito que ele fala, do jeito que ele já gravou aqui, do jeito que ele falou que ele faz as coisas. É. Tudo que ele faz, não é pra qualquer um não, hein? Não, não é. E inclusive... Nessa geração atual, não tem esse pique lá. Ah, não dá. Não tem, eu já falei, não tem esse pique. Não, e outra coisa, eu tava falando assim, o trabalho que dá pra fazer tudo isso daí, essa rosca é barata ainda, né? Se você for juntar um sacrifício pra fazer isso daqui, não é fácil não. Não, não é fácil. Né? Não é fácil não. E pra montar toda essa estrutura com a fornalha dessa, ainda bem que ele ainda projetou, essa fornalha é muito melhor do que as outras que tem umas portas de lado, né? Nossa, Dona Lina, que negócio, hein? É legal quando tivesse um dia pegar os filhos, todo mundo assim, dar uma reunida e fazer só prosa. É, tem reunida. Pra senhora ficar sentadinha, a filha puxa uma conversa, a avó puxa a outra, a mãe, o filho, né? Mas era legal, sabe? Porque quando a gente era criança, meu pai com a minha mãe geralmente ia de domingo, a gente sentava no sofá, né mãe? Ouvia Roberto Carlos e a gente conversava bastante, às vezes à noite a gente sentava, rezava o terço juntos e ficava aquela conversa gostosa, ouvia a rádio. Quando a gente mudou aqui, não tínhamos elétrico. A gente ouvia a rádio à noite, né? O rádio de pilha. Eu ouvia a rádio à noite, eu costurava pra fora. É, a senhora falou. É, eu costurava. E era muita conversa, sabe? Porque assim, a gente sabe de histórias da minha mãe quando era criança, do meu pai, porque eles deixaram que a gente conhecesse essa história deles. Tinha aquela tradição de contar aquelas historinhas de assombração? Muitas histórias de assombração. Ah, eu adoro isso daí. Você me lembra de alguma? Tem uma boinha por aí que a gente tem medo até hoje. É. Na estrada dos remédios, diz que quem anda por lá à noite, a gente falava de boinha, mas são passos nas folhas secas que acompanham a gente durante a caminhada. É. Conta-se, né, que se jogasse uma pedra, a pedra voltava. Enfim, são inúmeras, porque a estrada dos remédios diz que foram enterrados, né mãe? Muitos escravos enterrados lá. É, tem um lugar lá que foram enterrados escravos. É. E essa boia tem desde a época do meu pai, da minha mãe, a gente via muito, a gente ouvia muito, sabe? Uhum. Quando a gente era novena de mês de maio. Sim. Tinha todo dia o terço na igreja. Uhum. E a gente descia tudo, fazia tudo que era trajeto a pé. Uhum. E quando a gente tava voltando da igreja, aquela buia acompanhava a gente até no final do mato. Nossa. Que tinha assim, do lado da estrada, tinha bastante de árvores, sabe? Então caía muita folha e se escutava o seu pé. Eu já passei em caminho assim. É, escutava os passos da pessoa, assim, acompanhando a gente. E vocês tinham medo ou não? Tinha. Tinha? Às vezes a gente corria, mas aquele espaço acompanhava. Mas nunca passou na cabeça que podia ser uma coisa boa, assim, que tava acompanhando e ajudando ou guardando? Não, a gente ficava assim, né? Tinha medo, mas a gente acostumou. É. Porque era diariamente, né? Eu já vi algumas coisas assim com a minha avó quando eu era pequeno, porque quando a gente pegava a estrada de noite, meu avô cortava um bambu, colocava querosene, colocava um pano e acendia. Fácil. Fácil. Ele falava que era a farola, né? Canuda, exatamente fácil. Ele ia na frente, porque ele era maiorzão e a gente era pequenininho. Aí minha avó, algumas tias, nossos primos, ia pequenininho e ia atrás, porque ele ia clareando. Ele falava, vamos lumiar aqui, né? Aí ele saia lumiano. Eu achava engraçado o jeito de falar, né? Isso. Aí ele ia. E aí meu avô era contador de causa. Imagina só o que ele fazia com a mãe. É, o meu avô também era o pai da minha mãe. Era muito gostoso ouvir o avô contar as histórias, as assombrações que ele encontrava no caminho. Nossa, era muito gostoso. E uma que marcou minha vida foi o cengano e cengó, que era uma ave grande que ajudou... Ela estava presa no mato, mas era muito gigante. Aí ia passando um roceirinho a cavalo e viu aquele pássaro gigante. Aí o pássaro virou e falou. Ele ficou assombrado. Passar. Ele falou. Moço, não corre não. Me ajuda eu aqui, né? Aí o rapazinho... É, tem que ir lá pra dentro agora. O rapazinho, ele era muito, assim, corajoso, foi lá e soltou o pássaro. Nossa. Aí o pássaro falou assim, se um dia ele precisar dele pra ele gritar cengano e cengó. Cengano e cengó. Aí ele pegou e passou os anos, ele nunca mais viu falar nada. Aí uma vez ele estava passando no mesmo caminho e dois bandidos foram assaltar ele. E ele vinha vindo com um bornazinho, com umas compras, porque antigamente o pessoal comprava mais sal, alguma coisinha, recebia algum dinheirinho, né? Era. Era muito pouca coisa. E os ladrões parou. E só que o ladrão, além de roubar ele, queria tomar o cavalo dele e ele sentiu que os caras não iam querer fazer coisa ruim com ele, né? Aí ele lembrou. E ele gritou, cengano e cengó, cengano e cengó. Aí o pessoal deu risada e falou, esse cara já está doido, vai morrer mesmo, né? Aí ele ficou com mais medo. Daqui a pouco o céu escureceu e veio aquele pássaro gigante, catou os dois bandidos, chacoalhou, tudo que tinha nos bandidos caiu no chão. Até coisa que não estava sendo roubado dele, que era desse pessoal. E o cara grudou e o pássaro olhou pra ele e falou assim, falei pra você que eu não ia esquecer de você. E levou os bandidos embora e livrou o rapaz do assalto. Essa história me marcou. O meu vô me contou. O meu vô contava que o cara abriu a porteira pra ele, ele agradeceu e o cara assim... Eu não tenho certeza se eu já contei. Que o vô estava vindo a cavalo. É? Eu não tenho certeza se eu já contei a outra vez que vocês vieram aqui. Não sei, agora não sei. Mas você pode contar de novo. Porque ele tinha ido na casa da minha irmã que eu falei pra você, da Nair. Ele estava a cavalo e ele estava voltando à noite. Aí quando chegou um certo trecho da estrada, tá um senhor bem alto, sabe? Um chapéu na cabeça. Meu pai falou, opa, não respondeu. Andou mais um pouco, meu pai, opa. Falou três vezes, não respondeu. Aí meu pai ficou, não quer falar, não fala, né? E ele aqui perto? Não, era lá na estrada que ele estava vindo, aonde a gente morava. Sim. Aí, quando chegou assim, quase perto da casa que a gente tinha, tinha umas porteiras pra abrir. Aí ele falou assim, meu pai falou assim, bom, com certeza ele vai abrir a porteira pra mim, né? Porque eu não quis conversa. Puxei conversa e respondeu. Só que quando chegou na porteira, ele atravessou a porteira sem abrir. E meu pai teve que abrir a porteira, ele mesmo. Ah, é? Nossa. E sumiu. Ele atravessou a porteira sem abrir. A senhora conhece a dona Tiana? Aqui do seu Chico, conheço. A dona Tiana disse que viu uma pessoa que vira e mexe, ela dava boa noite, a pessoa não respondeu, ela ficou meio brava, falou, quer saber de uma coisa, nunca mais vou dar boa noite pra esse cara. Aí, uma vez, ela viu a pessoa, não deu boa noite. Quando ela virou, a pessoa não estava mais lá. É. Aí foi uma história, assim... E era um cara alto de chapéu. As histórias que o povo conta. As histórias que o povo conta. A história tá boa, mas a comida tá prontinha. Vamos lá almoçar. Você nasceu aqui, senhor? Eu nasci embaixo aqui. Eu só morei dois anos fora. A família do senhor sempre é daqui? Tudo aqui. É com o Salves e o bairro? Lambari. Lambari. Aqui é o bairro? Aqui é Remédio. Ah, aqui é os Remédios. Eu nasci, fui criado lá embaixo. Você nasceu lá no Lambari? Não, não. Aqui, na hora que você entra pra vir pra cá. Ah, lá embaixo ali, perto do campinho? É, um pouco pra frente, na beira do asfalto. Lá na fazenda do Tavinho, lá. Mas o senhor é um lugar sofisticado que o papai tinha lá, né? Nascido e criado lá. Não, eu fui nascido numa outra casa que tinha pra cima. Ah. Lá era a casa da minha avó. Mas eu fui criado lá até os 21 anos. É. O senhor, quantos irmãos o senhor tem? Nós somos sete. Sete irmãos? Sete. Todos eles trabalham com alguma coisa assim? Não. O meu irmão mais novo que eu é professor. Ah. E a minha irmã trabalha em casa mesmo. Ela já foi professora também. Mas o senhor também é professor, né? Não, eu não. O senhor é professor da roça que eu sei pra você. O senhor Leandro me contou. E tem o outro irmão meu que é marceneiro. O outro é eletricista. E a outra irmã minha, ela trabalha no cartório só pro Caimirim. E a outra cuida da minha mãe. Ah, a outra eu conheço. Ela passada de vez com andando perto da casa da gente. Então nós somos sete irmãos. Nossa, que legal. Ainda bem, né? Ah, legal. A dona minha tá preocupada. Foi pra ela não esquentar a cabeça com a gente não, porque a gente comeu agora há pouco. Mas o senhor, quando o senhor casou, o senhor já veio pra cá? Não. Eu casei, fui trabalhar na Ericos, na época em Paraíso. Ah. Trabalhei dois anos lá. Depois, não é pra mim ficar fechado. É, né? É ruim, né? Aí eu pedi demissão e vim trabalhar na roça. Aí depois eu montei uma empresa de construção. Ah. Trabalhei vinte e cinco anos de construção. Aí parei em construção, montei tudo isso aqui e tô até hoje. E o senhor fazia construção daquelas mais antigas ou mais modernamente? Não, todo tipo. Fiz só sessenta e quatro. Cento e sessenta e quatro casas só. Nossa. Esses fogão a lenha caprichada é o senhor que faz então? Fiz, muito, fiz. Essa fornalha aqui bonita também só fez. Cento e vinte e seis fogão. Já fogou a lenha. Só acredita que tem gente procurando pra fazer fogão e tá difícil de achar o que faz? Se não souber, não fica bom. Não fica, né? Porque você tem que saber fazer pra poder o forninho esquentar bem e a fumaça sair pelo chaminé. Isso. Pra você ver, você pode ver o meu lá. Olha lá. A fumaça. Pode ver que a cozinha minha não fica preta. Não fica, não. Porque a fumaça ela sai. Já mostrei o fogãozinho lá. Nossa, que fogãozinho caprichado tem nada. E dessa fornalha também, fiz muito essa fornalha. Né? Essa fornalha é caprichada mesmo. Essa fornalha assim, a, 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 eles tem aqueles tijolos refratários embaixo, né? É, que tem essa aí, tem. Mas antes não tinha. Cigana era só barro, né? É. Mas hoje tem o tijolo refratário, a gente põe ele embaixo que ele é mais resistente. Não é que seja resistente, ele não desmancha, né? É. Ele é fixo, não sai sujeira dele. Então, além do senhor ser... Como é que é aquela pessoa que mexe com rosca, tem algum nome? Ah, é... O panificador, como é que o... Significa o que... Confeiteiro, né? Confeiteiro? É, porque faz de tudo um pouco. Mas o senhor também é pizzaiolo, não é não? Não faz também. Porque eu vi falar que a pizza do senhor é incomparável. Por que que o pessoal fala que é incomparável? É que a minha é uma pizza diferente, que ela é assada tudo junto. Ah. A massa e a pizza não é... A massa não é pré-assada. Ah. É uma pizza argentina. Ah, que legal. Eu aprendi com a argentina. É mesmo? Eu só não sei fazer dinheiro. Mas o senhor acaba fazendo. Mas o... Aí é só a pessoa combinar no sábado que o senhor faz as pizzas, né? Sábado. E a pessoa entra naquele contato que eu vou pôr no pé do... O bambino vai pôr no pé do filme, né? É porque a massa da pizza que eu faço é uma massa levinha. Ela não... Não é aquela massa pesada. Um cliente meu que falou pra mim, falou... Calma, você tem que ver. Eu fui lá já duas vezes e... Porque ela... Aquela massa tradicional, eu mesmo não posso comer muito. Ela não faz digestão parada. Então é uma empanturrada, né? É. E a minha que não é, ela é levinha. Ah, entendi. E fora os produtos que o senhor coloca na pizza, né? É. Que também é... A qualidade é outra coisa, né? A gente também não faz muitos tipos, muitos sabores. É uns quatro, cinco só. É pouco, né? É, mas é o que não. Então é porque o pessoal começa a inventar, começa a produzir o negócio e às vezes a pessoa fica curiosa no sabor, mas não repara nem na qualidade. E a minha também é laçada direto no tijolo. É. Não é em forma. Entendi. Ela fica sequinha a massa. Ah, é que nem o pessoal, os italianos faziam antes, né? Tem uns até que faz outros. É que hoje a maioria das pizzarias assa numa forma, né? É. E a minha não. É assado direto no tijolo. No tijolo, é isso mesmo. Os Leopoldo, o amigo nosso lá de São Paulo, é no tijolo mesmo. É uma tradição. Ela seca a massa, né? Fica sequinha. E ele, a beirada dele, ele diz assim, fica suculenta, né? É um negócio bem, bem... Não, tem que saber. Eu tô falando pro senhor que o senhor é um pizzaiolo porque o meu cliente é enjoado e ele falou que calça tem que ver, né? E ele já é cliente do senhor já há um tempo, já. Eu sou ruim de guardar nome. Eu não tô lembrando o nome dele aqui. Mas o... 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 Fora é de... Que a dona Linda falou que aqui tem o restaurante que é a comida, né? Tradicional daqui. Tem a pizza de sábado. Eu tinha vindo aqui, filmado o senhor fazer arroz que depois nós íamos encontrar lá na festa. Mas ele não... Porque eu tava de festa, de rosto, né? Porque dezembro eu não faço. Mas ele falou assim, não, a minha você faz pra mim. Não deixa não porque eu preciso dela. Então eu fiz pra ele lá. Ah, legal. Não. O... 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 Eu não fiquei sabendo. Lá na... O senhor faz, aí entra num bingo, a rosca, pra poder ajudar a comunidade, né? É, num bingo, um leilão, né? É, o pessoal fala um leilão, né? Antigamente tinha aquele leilão que vendia o pedaço do porco. Às vezes tinha até um gado, né? É, mas hoje ainda tem algumas pessoas. É, só que... Igual o que eu faço aqui, ninguém faz igual. É. Porque eu descobri uma maneira de fazer, que ela fica suculenta, ela não desmancha, você desenrola, ela fica... É, eu desenrolei, ela meia sequinha, quebrava, né? A minha não. Não? Então é diferente. Tudo foi por causa de uma gravação que veio fazer aqui. Ah, é? E eu amassei a broa pra fazer a gravação. Aí faz as outras gravações, tudo. Uhum. Foi gravar à tarde. Sim. Aí a rosca ficou, a broa ficou diferente. Ah, é? Depois disso, agora... Porque a gente fazia a massa, já enrolava e assava. Não ficava bem macinha. Uhum. Aí, agora não, agora ela tem que ficar dez horas curtindo, Ah. Pra depois se enrolar e passar. Aí ela fica bem macia. Não desmancha. Quer dizer que foi uma questão de horas? É uma questão de horas, né? Aconteceu isso e aí... E o senhor pegou, falou, opa... Porque eu gosto de tudo na minha vida, tudo que eu fiz, eu gosto de fazer experiência, né? Pra ver isso. Porque eu acho que, como diz aquela música da Elizegine, da Elizegine nascer assim, eu morrer assim, vou ser assim, né? Não, a gente não pode ser assim, né? Como é que é a música? É, eu nasci assim, eu vivi assim, vou morrer assim. Ah, eu cresci assim, eu nasci assim. Não é assim, eu acho que a gente tem que evoluir, né? É isso mesmo. Você tem que procurar uma maneira mais fácil, que seja melhor. É. Então, esse dia foi onde que eu descobri, pra fazer a broa, pra ela ficar boa, tem que ficar assim. Então, mas o senhor, por exemplo assim, o senhor evolui, por exemplo assim, num maquinário ali pra ajudar o senhor, mas a qualidade dos produtos não é a mesma? Isso mesmo, só o sistema pra ser mais rápido, né? É. Porque eu faço, em três dias eu faço 450 rosca. Se for na mão, não dá pra fazer. Nossa senhora! Minha avó acho que fazia umas 10, era o dia inteiro e olha lá. Porque é muito pesado pra amassar, né? Você não pode amassar de muito, tem que ser de pouco. No máximo 10 quilos. É, né? Agora lá não, lá umas 40 quilos. É, né? Então é rápido. É outra coisa. Igual essa broa também. Hoje eu vou amassar ela tarde e vou assar ela amanhã cedo. E tudo, e todas essas, porque às vezes acontece, eu já vi gente fazendo algum assado na fornalha, que tá tudo torrado e no meio ainda tá cru. Olha, eu asso, vou dar um asso pra ramada aqui. Eu asso leitor aqui. E a leitor aqui, o asso, se for, aqui cabe mais ou menos 30 quartos leitor. Todos eles ficam do mesmo jeito. É mesmo? Por quê? Porque eu, como falou assim, a experiência. Se você colocar ela na forma lá, o forno tá muito quente, ele vai queimar por cima e não vai assar o meio. O que que eu faço? Eu coloco uma folha de banana na forma, coloco o quarto de leitoa, outra folha de banana em cima e outra forma em cima. E amarro. Aí eu coloco uma hora no forno. Depois de uma hora, aí eu tiro a folha de banana, tiro a forma de cima e deixa lá. Não queima um, fica tudo igual assim. Nossa, que legal! Essa daí eu nunca tinha visto não. É tudo experiência. Eu falei, mas não é possível queimar. Como você falou, né? Às vezes assa, tá queimado e não tá bem assado, né? Tudo é isso. É porque a leitosa tem que estar bem quente. E se você pôr direto lá e ela descoberta, ela queima por cima. Que do jeito que eu faço, não queima. Fica tudo igual assim. Isso daí é uma dica boa, né? E as pessoas pensam também que lidar com fornalho é fácil também. Não é fácil não, né? Eu já vi. O biscoito mesmo, meu avô, ele colocava uma palha. A palha tinha que torcer e não pegar fogo, né? Pra estar no ponto do biscoito, né? Eu faço. Agora o meu tem termômetro, então não precisa palha. Ah, entendi. Mas eu não faço mais biscoito porque o biscoito, você não consegue, não tem lucro. É, né? Porque nesse forno aqui eu faço trinta e oito rosca por vez. Abrou, eu faço duzentos e trinta por vez. E o biscoito é quarenta, mas você ainda tem que estar virando ele tudo da hora. Então é complicado. É. A gente faz agora só pra despesa. Só pra comer no caso pra mim, se fosse o caso, né? Não, esse ano eu até fiz com acesso junino aí, mas não compensa. O, 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 por exemplo assim, é, a pessoa quer fazer um, um combinar também com o senhor, um assado, algumas coisas assim, o senhor faz também? O senhor pega também? Dependendo do dia, porque durante a semana eu não posso fazer. Sempre tem que combinar o quê? Uns quatro, cinco dias, uma semana antes? É, porque é o seguinte, eu sou muito ocupado, né? Então, às vezes, não é fácil não. Eu sei que o senhor não para. Porque você fazer uma fornada de assado, são cinco horas. É, né? Porque é duas horas pra esquentar o forno e três horas pra assar. Então é demorado. Bem, bem, bem demorado. Todas elas, porque tem que ser padrão, né? Então eu tenho que cortar tudo, era igualzinho. Nossa, mas é bem caprichado o negócio todas as folhinhas aqui, né? Essa folhinha que o senhor prepara da bananeira é o que vai enrolar. Vai enrolar a broa. A broa. Aí pra você ver, ó. Eu tenho que deixar ela toda em um minutinho só. Sim. Mas eu vou falar pra você, a gente tem que... Eu vou ler. No começo, a minha esposa cortava com a tesoura. É mesmo? Aí agora eu vou ver um jeito aqui, ó. Peraí, peraí, peraí. Ah, vocês põem uma régua de ferro? Não, é madeira. Ah, é uma madeira? Eu pensei que era uma de ferro. Aí eu tenho uma medida. E aí pra você ver. O senhor pega aquelas rebarbadas e deixa tudo igualzinho. Tem que fazer o tamanho da forma. Até porque fica um acabamentinho bonitinho também, né? É, porque daí ela fica tudo igualzinho. Tudo do meu jeito. E o senhor pegou, pensou e falou, opa. Olha que legal, olha. As pessoas nem imaginam, né? É, eu falei isso. Por que eu não faço mais? Não tem como eu fazer mais. Eu gasto um dia pra cortar as folhas na banana e preparar tudo. Ah, é? Depois eu gasto duas horas pra enrolar 300 broas. Mais uma hora pra assar. Então não dá tempo. Então olha o trabalho que dá e por isso que tem que ter um valor, né? E outra coisa, por que existe alguma outra folha sem ser a folha de baraneira? Não tem como. Porque o pessoal pergunta. Não tem porque tem aquela caité, mas caité é estreitinha. A broa que eu faço, ela cresce. Você pôr nela, racha tudo. É? Aí não tem como. Nessa aí mesmo tem umas que racham a folha. E qualquer banana? Qualquer banana? Qualquer tipo de banana? Não, a melhor banana é a prata, porque as outras folhas são muito grossas. Ah, tem essa. Aí faz muita volume. Ah, olha, tá vendo? Eu não sabia não. Pra mim toda folha de banana... Pra você ver, aqui tem 700 pedaços. É o tanto que eu faço. Eu vou lá e já trago o tanto de folha que eu vou fazer. Duas horas da manhã eu já estou aqui fazendo broa. Nossa. Duas horas tem que estar pronto. Entendi. Mas assim, um futuro seu, você tá lá em São José ou tá pra cá? Num futuro? É. Eu aposentando eu venho embora. Ah, eita. E vai ser logo, se Deus quiser. O que que é ter um pai e uma mãe desse jeito aqui? Que eu tô vendo aqui que é uma coisa assim... É um orgulho que não tem explicação, sabe? E eu faço questão. O ano passado eu passei por uma formação de 60 dias. Compartilhei os vídeos que saíram da internet com todos na formação e eram 366 professores. É muito orgulho mesmo, sabe? Não tem... Mostro pros meus alunos, ponho vídeo pra eles assistirem. E eu acho que isso... Eu preciso contar a minha história. E um futuro próximo teremos um livro. Você vai mostrar pra eles isso? É. Vou mostrar pra eles, sim. E um conselho que você tem que dar pros alunos? Como é que é? Estudem. Estudem. Porque... Hoje tudo na vida a gente depende do estudo. Mas vivam também. Tenham responsabilidade. E façam tudo com muito amor. Esse é o segredo de tudo. É o tempero do amor. Respeite os professores. Respeite os professores. Respeitem os pais. A direção da escola. É, direção... Desde uma patineira até o... Sim. Qualquer funcionário. É isso. Eles merecem respeito. Qualquer profissional merece respeito, né? E se eles deram uma bronca é porque eles têm razão. Sim. O professor tá lá pra ensinar, né? Eu sempre falo pros meus alunos o seguinte. Eu sou brava porque eu quero o melhor pra eles. Brava no sentido, assim, de conversa. Eu quero o melhor pra eles. Eu quero ver eles bem. Não é brava, né? É uma rigidez, uma rigidez. Sim. Eu não brinco com eles porque eu brinco com eles como eu brinco com os meus filhos. É. Porque cada aluno que passa por mim é um pouco meu, né? Ah, é. Lógico. Então, é... E a gente tem muito carinho. Eles comigo e eu com eles. Eles nem sabem, mas a gente sente saudade deles. Sim. Hoje mesmo. Já falei com um aluno meu, Matheus Vinícius, que ele tá ansioso pra retornar, né? Mas vai dar tudo certo e logo a gente vai estar junto. Lógico que tá. E quando você for contar aquela história, pelo menos um pouco básica, assim, chama a gente aqui pra gente vir aqui e a gente sentar no banquinho lá. Sim. Com a mãe do pai. Deixa o pai e a mãe quietinho. É você que fala. É, então, essas são as minhas memórias. Eu tenho elas em papel. Nossa, que legal. Vou começar a digitalizar. Isso. Esse é o meu projeto pra 2024. E quando você for lançar o livro... Tem as minhas memórias de quando criança aqui na roça, das coisas que eu vivenciei, porque a gente aprontou muito, mas a gente explorou esse mato aqui todinho. Isso que eu adoro. Então, são as nossas histórias. E tem as histórias de sala de aula, de coisas que quando eu trabalhei aqui na zona rural, que eu já trabalhei aqui em Gonçalves, eu comecei aqui. Ah, legal. Então, eu já tenho 31 anos de história. E uma professora minha, Selma, que me inspirou e tá me ajudando nessa escrita. Você quando era pequenininha, você pegou aquelas professoras que iam na roça ou não chegou aqui? Na roça. Eu estudei na roça. Ah. A minha sala, quem foi minha professora do primeiro ao quarta série, ela era minha madrinha. E foi aqui nos remédios mesmo. Mas a gente andava dois quilômetros e meio pra chegar aqui. Existe a escolinha até hoje ou não? Hoje virou casa, né, pai? A escola dos remédios. Virou uma casa, transformaram ela em casa porque foram municipalizadas as escolas. Então, todas as crianças foram pra Gonçalves, mas eu estudei na roça. A escola ali, não era... A gente foi construído prêmio, o terreno era do dono lá mesmo. Como tava abandonada lá, ela... A metade era o pai dela que tinha feito, então ela resolveu fazer casa pra ela. Resolveu fazer casa e virou. E agora a gente tem que ir lá visitar, a gente pode ir lá. Nós que pode, combina com nós, a gente vai... Sim, a gente visita. Você contou uma história mostrando o lugar, é legal também. Mas é, a gente vivenciou muita coisa legal na escola e eu tenho saudade. É, olha, eu vou falar, eu tô emocionado com a sua mãe ali. Já, já emocionei com seu pai aqui, já tô emocionada com você. Porque é um orgulho ter assim, um orgulho assim no bom sentido, né? Porque é uma coisa boa ter um pai do lado ali, os netos vão ver. Você, que bênção você ter de um paizinho desse jeito assim. Sim, e uma avó, eu falo que a minha história, nossa história começou com a avó Bel. É. Ah, é? É, é, é. Então, a nossa história de escrita, de leitura... Ela pegou e falou, nossa, esse menino, você não sempre chegou a ver o vídeo com o Chico? Vi, vi, sim. Atrás das câmeras com o Chico, ela ficou e falou assim, nossa, esse menino é muito bonito, esse menino não sei o quê. Ele começou a comer as nossas e não parava. A nossa história de escrita, de leitura, começou com ela, né? Que é a nossa matriaca. Com oitenta e cinco anos escreveu um livro, né? Hã? A minha mãe com oitenta e cinco anos escreveu um livro. Ela falou pro Chico, a gente gravou lá também. É, então, e hoje ela tem noventa, né? É. Qualquer dia... Então, se der esse dia aí, também pode trazer ela aqui. Sim, contar as nossas memórias, isso é muito importante, né? A sua tia é muito legal, ela, nossa, você viu a gente também lá. Hã? Então, a família da gente, ela é tocada na arte, né? Uns vão pra escrita, outros pra pintura, música, mas tá todo mundo envolvido. Você tem alguma crença de religião? Eu sou católica. Você é católica? Então, por exemplo assim, olha, eu vou te falar uma coisa pra você. Eu tô na minha família, que pra mim é tudo e eu agradeço de joelho. Sim. Todo dia. E eu vou falar pra você, viu? Você tá de parabéns, né? Que benção que você tem, hein? Muita gente, né, não tem nem, por exemplo assim, um gravetinho de uma família que nem você tem, vai ser de alguma coisa legal, né? É, a gente tem base, né? Não é? É uma base, foi muito formada. Que vó linda, inteligente, carinhosa, né? Já pensou com a gente que era um estante? Imagina só o carinho que ele não tem por vocês, né? Uma vó bem brava. Ela era brava? Brava. Brava demais, a minha vó. Nossa, aquela doçura toda, ela é brava. É, mas ela é brava no bom sentido, né? Ah, entendi. É que nem a gente falou. É igual a gente falou, né? Da educação mesmo. Mas ela... Ninguém brinca com ela, não. Obrigado, viu? De nada. Prazer em conhecer você. Prazer em conhecer. Prazer em conhecer. Aquele lá e seus filhinhos lá, né? O menino, sim. O menino? É o meu caçulinha. Ah. A menina é sobrinha. Ah, sobrinha? Sobrinha. Quantos filhos você tem? Eu tenho três. Tenho uma de 23 anos, que é professora de história. Nossa. O meu filho de 21 é cabo no exército Itajubá. Ah. E tenho um pequenininho de 7. Caramba, você casou novinha, porque você é novinha? Não sou tão nova, não. Essa semana eu vou ficar mais velha um pouquinho. Mas sabe o que é? É... Isso daí eu acho que é uma herança que veio da roça, né? Essa saúde, né? Sim, sim. É, porque o pessoal, assim, que viveu bem, assim, ou teve uma alegria, acho que não aparenta a idade, né? Não. Vamos abraçar e beijar quando tá aqui, né? Sim. Vamos aproveitar, né? Cada minuto, né? Cátia, quando você era pequenininha, você tava aqui no sítio, aí depois você casou e foi pra São José dos Campos, é isso? Não, eu morei em Paraisópolis 10 anos. Ah, morei em Paraisópolis. Aí eu me separei e fui embora pra São José. Ah, entendi. E aí você em São José por causa do seu trabalho, né? Sim, eu fui procurar uma coisa diferente, uma coisa pra mim, né? Mas sempre ficou com o pensamento aqui no interior, então você gosta daqui então? Sim, gosto, que é minha terra, faço propaganda e eu tenho muito orgulho de falar que eu sou de Gonçalves, que eu cresci na roça, que eu andava de pé no chão. É? Você chegou a mergulhar nos Ribeirão também? Ah, e a gente fazia muito isso. É, né? Qualquer riachozinho que a gente achava, a gente entrava. Era praia, né? Que a gente, eu vinha, eu nasci em São Paulo, fui criado em São Paulo, mas todas as minhas férias eu vinha, eu chegava no sítio da minha avó pra passear. E na época, não sei se você lembra, porque eu acho que não é da sua época, mas era dois meses de férias no fim do ano. Sim. E eu ficava os dois meses cravado. Gente, o que eu aprendi de tudo... É que antes a gente tinha só 180 dias de aula. Ah. Hoje são 200. Ah, entendi. Então, por conta disso, as férias ficaram menores. Julho era todinho, né? Era julho inteiro de férias, e a gente entrava em férias final de novembro, dezembro e janeiro eram todinho de férias. Aí aumentaram os dias vetivos, né? Se não era Europa, né, filho? Que é só seis meses, né? Agora aqui, eles diminuíram. Então, as crianças... Eu não sei nem porque, né? A gente... Eu adorava. Quando eu ia pra lá, eu já nem conheci. E é bom, né? Oi, dona Isabel. Essa semana eu vou buscar ela pra conhecer minha casinha. Dona Isabel? Sim. Ah, dona Isabel. Então, a gente ficava dois meses e eu aprendia a fazer um monte de coisa com meu avô. Andava com meu avô pra cima e pra baixo. Acordava de madrugada pra ver ele tirar leite. Pegava o leite assim na caneca. Era caneca... Até a gente... Tem um filme do seu... Aqui que eu mandei pra ver minha vida. É... Se eu tivesse que pegar canequinha de lata, de massa tomate com alcinha. Sim. Então, eu tinha... Mas era uma lata... Era uma caneca maior. Porque a gente... Eu colocava farinha de milha assim. Aquela... Uma farinha granulada grossa, né? É... E meu avô tirava leite... É... Mas na casa era... Direto da vaca naquele negócio lá e eu tomava. Na casa da minha avô tinha uma caneca feita de folha... É... Que ela... Se você tirasse ela cheia de espuma, dava um litro. É? Certinho. É... Já fizeram do tamanho assim. Ah... Tanto assim, mais de um litro. Mas você tirava com espuma... Depois que acaba a espuma, dava um litro certinho. Então, o Sr. Silvestre, o pai dele, fazia tudo isso de folha. Ele recuperava a bacia que confurava. Aqui em Oswaldo tinha uma pessoa que fazia isso também. É? Hoje não tem mais. Ele falou que não compensa, né? Eu... Eu pedi pra ele fazer o filme da latinha só pra mostrar pras pessoas, né? Que nunca viu. Por exemplo assim... Mas sabe... Sabe o que acontece? Hoje em dia tudo é muito descartável, né? É. Então a tecnologia ajudou, mas também prejudicou isso. Tinha quem fazia a lamparina. Isso. O pai dele fazia. Eu tenho a lamparina feita de lado, sim. É? É? Tem guardada aí. Também tem uma lá, mas eu não sei de quantos anos tem, não. A minha também é velha. A minha deve ter uns 30 anos. A minha tem mais. Tem mais. Agora o... Eu acho assim... Os professores ainda pegam um vídeo desse assim e mostram pros alunos também? Sim, sim. O da latinha, se você... Você viu o da latinha? Sim. Nossa, é umas coisas que eu procuro cutucar. Uma coisa que eu vi quando era pequena. Porque antigamente não tinha assim um recurso financeiro e também não tinha as coisas muito pra comprar que nem tem hoje, né? Quando eu trabalhava aqui na zona rural era diferente. Porque as crianças aqui elas vivenciam isso, né? Mas na cidade eu procuro levar um pouquinho do que eu aprendi, do que eu vivenciei quando eu era criança, como que era, como que é hoje, a tecnologia. A gente discute muito com as crianças o que é bom, o que é mal, sabe? Porque eu acho que eles precisam saber como eram as coisas antes, as vivências. Que não é tudo tecnologia, né? Não era tudo tecnologia. E você acha, por exemplo, assim, uma dificuldade na vida? Se acontecesse alguma coisa assim... A gente que é mais rústico, que já veio assim, de uma raiz assim, um pouco mais do interior assim... Eles se viram mais fácil... Sim. E sobrevivem mais fácil, né? Mais fácil. Porque a gente... O que que acontece? Você pega uma fruta do mato que aquela pessoa da cidade não sabe nem o que é pra comer. Não. E você às vezes vê uma frutinha muito bonitinha e você sabe que aquilo é veneno e não vai comer. E a pessoa não sabe, né? As outras pessoas... A gente se vira bem melhor, né? Bem melhor, né? Bem melhor. Porque a gente teve essa vivência, né? Você acredita que eu fui tomar água numa mina e meu filho falou assim... Pai, nós temos que pegar uma caneca, um copo. Falei, filho, pega uma folha ali, ó. Uma folha, né? Toma na folha. É verdade. A gente fazia isso, né? Não é? É uma coisa assim que a gente se vira com tudo. Assim, não agachar na beirada de um riacho e pôr a boca direto na água. É? E a gente sabe separar, né? O que é bom, o que não é água, que dá pra beber água, do que não dá. A gente sabe disso. Você vê da onde que veio do mato ali, tá fechado, não tá passando nada. Não tá passando nada. Aí tem uma água que tem um pasto que a vaca tá bebendo lá em cima, ali já não dá pra você beber lá embaixo. Não. Você tem que subir lá o pasto ali em cima onde não tem vaca que sai do mato, que aí você já pega uma água ali. É, mas a gente se vira mais, a gente tem mais conhecimento de vida mesmo, né? É que nem andar descalço. Você já andou descalço? Ah, a vida inteira. É? A vida inteira. Amo até hoje andar descalço. E outra coisa, dizem, né? Não sei, você que é professora, você deve saber mais que eu, é... Aquele negócio de você pisar na terra pra poder energizar o corpo, você acredita nisso? Sim, nas escolas de educação infantil é usado areia, é pra esse fim. Porque eu vi um... Os tanques de areia das escolas é pra isso. Eu vi um amigo meu, ele tinha uns parentes, a família dele é alemã, né? E ele falou que na Alemanha, eles, quando a criança tem 5 anos, eles pegam a terra e faz eles pôr na boca. Nossa. E pisa no chão de terra. Uma cultura bem diferente, né? Uma coisa assim, não sei, eu não lembro, tá? Porque faz muito tempo... Não lembro o motivo, né? Não sei o motivo, o que que era. Mas deve ser isso mesmo. E fora que a gente pisando descalça, assim, anticorpos, né? A gente vai criando mais. Será que era por causa disso então? Será que ele falou isso daí? É que eu falo assim, ó, meus filhos, meu filho quando vem pra cá é o dia todo descalço na terra. É... e não fica doente. Você já viu por exemplo... Tem mais resistência, né? É, eu tenho um amigo meu que o pai dele teve um problema de saúde que o médico mandou... Isso daí lá em São Paulo já, na capital. Aqueles tratamentos com lama? Não. Fizeram ele sentar num banquinho e ele tinha que abrir no chão dois buracos que dava direto na terra. Pra ele ficar com os pés na terra e a mão dele tinha que estar em cima da perna mesmo dele. Sabe por quê? Ele saia nos lugares, pegava, por exemplo assim, um carrinho de mercado e ele tomava um choque. Nossa, tava energizado. Então eu não sei, eu não sei o nome correto, por isso que tem um... Também não sei nada. Eu só falei que eu achei esquisito porque quando eu fui na casa dele eu vi o pai dele desse jeito. Aí eu peguei e falei pra ele, Donizete, que que é isso aí, pô? Seu pai... Eu até pensei que era brincadeira. Ele falou, não, pô, o médico mandou fazer isso daí. E o pai dele era bem velhinho, ele tava sofrendo. Qualquer coisa que ele ia pegar dava choque. Meu Deus. Sem ter, tipo assim, uma eletricidade. Eu não sei o que que é, né? Sim. Andar descalço é o melhor remédio. Aí mandaram ele fazer isso daí com o pai dele e o pai dele sarou, ficou bom mesmo. É legal isso, né? É uma coisa interessante, né? Faz uns 20 anos que eu vi isso daí, mas... E hoje tem aqueles tratamentos que fazem lama. É. E a gente que cresceu na roça, a gente nunca precisou disso, né? Que a gente já andava na lama. É, nossa, quantas vezes eu já pisei em cada lugar que... Eu lembro que a gente, quando a gente vinha da escola, quando eu armava chuva, ninguém tinha guarda-chuva, né? Aí minha professora soltava a gente minutos mais cedo. Vinha que tava armando a chuva tarde, ela soltava a gente mais cedo. E daí a gente deixava o material na escola. Hum. Mas a gente enrolava no caminho pra tomar chuva. Ah, é? Ah, eu também fazia isso daí. Estava enrolando no caminho pra tomar chuva. Eu passava no pessoal que... Aqueles prédios que caía água, no... Que eu acho que não tinha casa, não sei o que que é. E passava de baixo, você acredita? Com mochila, com tudo. Eu sou da capital de São Paulo, né? Então... Mas eu... E eu aprendi com o quê? Tomando chuva na roça com meus primos nas férias. Então... E outra coisa, eu não lembro de meu pai e minha mãe falar assim... Olha, cuidado! Olha isso! Olha aquilo ali! Aqui, quando meu pai construiu... E cimentou o quintal... Aqui na parte de baixo, onde tem o... Onde é o... O jardim hoje... Enchia de água ali. É? Então, quando a gente vinha... Eu, adulta já... Pegava meus filhos e mandava na água. E é muito gostoso. Tem uma chuva. Eu tô vendo uns pés de café aqui. O senhor... O senhor colhe o café pro senhor também? Torra, tudo? Tudo aqui. É? Eu não compro pó. Ah... Olha aí, ó. Tem café aqui. Ah... Ah, é. A gente veio com o Chico aqui. O senhor mostrou pra nós, né? É. O... Só que a senhora não vai produzir por causa da seca. Aí, ó. Tem alguns dãozinhos só. É, porque tá dando uma chuvarada agora. Mas deu uma seca legal, né? É. E ele não conseguiu dar flor. Olha a gente quando sai assim. E o... E o... A gente vai comprar... Café... Não tem gosto de café mais, hein? Não tem. Acontece o seguinte, é... O... O café bom... É exportado. Hum. Aqui fica pra nós fica o... O café mais ruim. Hum. A segunda... A classe, né? O senhor acredita que o pessoal mistura mesmo as coisas no café? Ou... Não, eu acho que não. Sabe o que acontece? Esse pó que você compra, eles não torram o café do café ficar mais escuro. Fica muito claro. Hum. E moe muito grosso. Hum. Esse que é o problema. Mas é por isso que dá dor no estômago? Tem muita gente que nem sabe o que é o café? Eu não sei, mas eu acho que não é o café mais... É... O café que a gente faz aqui, você torra ele. Ele fica mais escuro. Hum. E moe bem fininho. Aí dá outro gosto no café. Então, eu tô falando pro senhor porque... É... Eu tive a experiência de tomar café comprado e começar a me dar dor de meu estômago. Eu parei e voltei com o café moído na hora, com um amigo meu que colhe também um café bom e eu não tenho essa dor. Aí eu parei um pouco e falei, pô, será que... Voltei comprar de novo. Voltou do meu estômago de novo. É... Como diz... Quem que pode garantir que o pó é só o pó, só o café? Então, aí quando eu perguntei pra alguns amigos meus que mexem com lavoura de café local, hoje em dia eles estão misturando de tudo. Até um negócio de pó de milho. Existem umas histórias aí de sangue de animal junto. É, eu já ouvi falar essas coisas. Né? Então, eu não sei. Eu só sei que eu fui fazer exame e não tinha nada no meu estômago. E... Nunca mais eu tomei café assim desse jeito de comprar de mercado. Só compro café assim com pessoas assim que faz que nem o senhor. Se o senhor vendesse, eu compraria. Ah... E eu nunca mais tive esses problemas de dor. Nem eu, nem minha esposa, nem minha mãe. Então, não é só eu, né? E eu já perguntei pra alguns amigos meus. Eles falaram... Eu já senti dor no estômago. Eu falei... Experimenta trocar de café. Aí eu falei pra ele... Vai comprar café no seu... Ele foi e falou a mesma coisa. Pô, parou de doer meu estômago. É, pode ter. Porque quando você compra o café torrado só... É uma coisa, né? Mas quando você compra o pó... Aí você não sabe o que que é. Não sabe o que que tá lá, né? Eu já comprei pó e joguei fora. E outra coisa, o senhor abre um saquinho de pó novinho que o senhor comprou... O senhor dá aquela inalada e eu não sinto cheiro de nada. É. Agora eu vou comprar café nos amigos meus que vendem café puro moído ali... Quando você abre o saquinho assim... Nossa! E aí é um saquinho assim... É... Que não tem marca, sabe? Porque eles fazem na fazenda. Eles abrem assim aquele cheirão... Aí vem que você vai ver o café que eu toco aqui... Você vem com o cheiro... Uhum... Então tem aquele cheiro... De um café assim... Como se diz assim... Forte, né? Aqui que o senhor guarda? Ah... Aqui ó... Que paciente! Ah... E olha que ele não tá nem moído, hein? Não... Quando moir, dobra o cheiro, né? É... É... É, gente... É isso daí... Olha o moedor aqui, ó... Olha como ele fica mais... Um pouco mais escuro, né? Isso... Quer ver? Eu vou moer um pouquinho... O senhor torra... O senhor torra... Aquele torrador de bolinha também que viram? Não... É que você não vê... Como que tá o carro... Não é? Torra no tacho mesmo... No tacho? É... Ah... O senhor pega... O senhor vai virando no tacho e vai... É... Ok... E essa máquina, o senhor... Essa máquina é boa, hein? É... Essa aqui ó... O irmão tinha padaria... Daí... O padaria me deu... Já tinha um pouco de grão no fundo... Olha pra você... Nossa senhora... Pega pro seu negócio... É fininho... Mas eu posso garantir... Sai de longe... Nossa... Não... Eu tô inalando aqui... Porque dá pra sentir de longe... É... Mas olha... Então é esse cheiro que eu sinto lá... Quando eu compro o café lá... Comendo... E olha que esse aqui tá quentinho... Moeu agora, né? É... É... É óbvio que você tem como... Ele é mais escuro do que o pó que você comprou... Ele é mais escuro... Uhum... O outro é muito claro... E muito grosso... Não... E outra coisa... O que eu tô vendo aqui... Você não vê aquelas pontinhas... Tem umas coisinhas que aparecem no café... Aparecendo... Uns matinhos... Umas coisas... Aqui você não vê... Aí é que tá, né? Então é fininho... Ó... Bom... A gente tem que ver o cheiro desse café, né? Vamos lá... Ó... Cheiro pra você... Ó... Pode pegar ele... Ó... Ó... É... Ó... É... Nossa... Ó... O café que o seu pai morreu agora... Aí... Aquele cheirinho... Eu falei pra ele na sala conversando, né? É um tástico... Deixa que eu dou um olhinho dela... Ó... 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 Pergunta para quem era aqui. 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 Pergunta para quem era aqui com o Chico? Eu lembro sim, pai. Esse lugar aqui é bonito demais. Restaurante espigão redondo. Serra da Mantequeira aqui. É, aqui em Gonçalves. Esse galinho do mundo. Isso é roça, né maminha? Isso é Brasil, né? Isso é roça, isso é Brasil. Então, a gente queria mandar um abraço para os amigos nossos, né pai? É isso aí, o Ricardinho lá de São Paulo, né? É no bairro do Engenheiro Goulart, lá no Cangaíba, Zona Leste. Abraço, o Ricardinho, o seu netinho lá, o Arthur, né? O Ricardo Siqueira, também lá de Itajubá, também, né? O Jimmy lá, o Jimmy Andrade, Evaristo lá de Brasocos. Ele é de São José dos Campos, mas ele mora em Brasocos, se não me engano. Um abraço aí, Jimmy, né Jimmy? Um abraço, Jimmy. E também tem uma seguidora do canal aí, né Bambino? A Guta, né? Isso. Guta, um abraço Guta. Ela é muito legal, ela curte bastante a gente. Um abraço também, né, para todos os nossos seguidores, né? Quando puder, né? Comentem aqui de onde vocês são, o nome de vocês, que a gente vai mandar um abraço para vocês assim que puder, viu? Um abraço para todos vocês. Obrigado pelo carinho. Olha que ar puro. Olha. A estradinha passa aqui do lado, olha. É o dia que a gente veio com seu Ismael aqui, né? A gente veio por aqui. Aí a gente desceu por ali, olha. A primeira vez que a gente veio aqui, faz um ano já, hein? Também queria mandar um abraço para a Fátima, para o seu tião lá do Filho de Extrema, e para todos os filhos de Extrema, né? Um abraço para todos vocês. Muito obrigado pelo carinho e pelas músicas. E aí? Então agora a gente vai lá, né? Que a dona Linda vai cantar uma música para a gente aí. Da autoria dela, né? É, da autoria dela. Vamos aí. Vem comigo. Todas as noites eu vou para a capela rezar, mas logo depois eu volto correndo para casa somente para te amar. Wow, o amor é lindo Ah, como é lindo o amor O sonho é lindo Ah, como é lindo o sonho há dois Amanhã quando eu voltar na capela Vou fazer uma oração Vou pedir para realizar nosso sonho E para sempre ser meu o seu coração Oh, oh, o amor é lindo Ah, como é lindo o amor Oh, oh, o sonho é lindo Ah, como é lindo o sonho há dois É tão lindo amar e sonhar É tão lindo o sonho há dois Amar e sonhar pensando somente no agora Sem pensar no depois Oh, oh, o amor é lindo Ah, como é lindo o amor Oh, oh, o sonho é lindo Ah, como é lindo o sonho há dois Muito obrigado, dona linda Muito obrigado Ah, como é lindo o sonho há dois 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 Obrigado.